Olá pessoal, eu sou o Marcelo Santos e hoje trago mais duas ferramentas de inteligência artificial com diversos modelos bem interessantes para você criar suas artes de forma simples e fácil, de maneira gratuita. Então, se este vídeo estiver ajudando você de qualquer maneira, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então chega na enrolação, vamos ao vídeo. A primeira ferramenta do vídeo de hoje, pessoal, é essa ferramenta aqui, é uma ferramenta para a criação de imagens de pessoas, eu achei ela uma ferramenta bem interessante e a gente consegue estar fazendo um teste aqui na conta free, ela está criando a conta de vocês, pode utilizar a conta do Google. Como vocês podem ver aqui do lado, ela tem bastante opções interessantes aqui nas configurações e uma das coisas que eu achei bem interessante aqui nessa ferramenta é que ela traz aqui também a possibilidade de a gente estar escolhendo as poses das imagens, né? E também idade, expressão, etnia, enfim, é uma variedade de informações que a gente pode estar escolhendo aqui para estar gerando nossas imagens. Vou deixar o link dessa ferramenta também na descrição para vocês, vou estar traduzindo aqui para mostrar para vocês um pouquinho mais da ferramenta. E aqui, pessoal, a gente tem os estilos também, a gente pode estar escolhendo, né? Aqui o estilo fantasia é só na conta pro. Ó, pessoal, aqui em posar, ele tem a opção para selecionar uma pose, ó. Eu achei essa parte aqui bem legal na ferramenta, né? É difícil a gente ver em uma ferramenta por aí essa opção aqui. Para quem trabalha aí com imagens de pessoas, né? Essa aqui é uma ferramenta bem interessante a gente ter ela, é... Ela está utilizando ali no dia a dia, né? Aqui também tem a etnia, ó. A idade. A cor do cabelo. A expressão. Então, é uma série de configurações que a gente pode estar utilizando aí para gerar as imagens, né? A roupa também, pessoal, ó. O lugar. Ó, como é bem completinha essa ferramenta, né? A gente consegue estar fazendo um teste aqui, como eu falei, com a ferramenta na conta free, né? E tem as contas premium aí, caso a gente queira estar investindo aí na ferramenta. Eu não vou estar criando nenhuma imagem aqui nessa ferramenta, para não ficar um vídeo muito longo. Eu quero mostrar uma outra ferramenta bem interessante que eu achei aqui também. E eu quero passar para vocês. Bom, pessoal. Outra ferramenta que eu falei que quero passar para vocês é essa aqui. Eu achei ela uma ferramenta muito boa também para estar trabalhando no nosso dia a dia, né? E assim, ela tem algumas particularidades aqui que são bem diferenciadas, tá? Eu também vou deixar o link dessa ferramenta na descrição do vídeo para vocês. Podem estar criando a conta aqui dentro da plataforma, utilizando a conta do Google. Bem simples, rápido e fácil. Essa ferramenta, ela é tão boa quanto essa ferramenta aqui que muitos já conhecem, tá, pessoal? Que é a C-Art, né? A galera gostou bastante dessa ferramenta aqui de criação de imagens. E a conta aqui também é gratuita. Você consegue estar gerando muitas imagens aqui dentro da plataforma com alta qualidade. Também vou deixar o link dessa plataforma aqui na descrição do vídeo para vocês. Caso vocês queiram estar criando a conta aqui de maneira gratuita. Podem utilizar a conta do Google também para estar criando a conta de vocês. Bom, passado isso, então, pessoal. Aqui são algumas imagens que eu consegui fazer nessa plataforma que eu estou falando para vocês. Que tem algumas particularidades bem interessantes, né? A conta aqui também é gratuita, como eu falei, né? E aqui, pessoal, ela tem aqui um número bem interessante de modelos, ó. Muitos modelos aqui que a gente pode estar utilizando para criar nossas artes, tá? Aqui são alguns, né? Aí a gente vai passando aqui, ó. Tem vários outros modelos. Bastante coisa bem legal mesmo, galera. E essa ferramenta, ela também tem a edição, tá? Das artes que a gente cria aqui dentro da plataforma. Vou estar mostrando para vocês aqui. Para estar editando uma arte, por exemplo, ó. É só clicar em cima da arte, né? E tá vindo aqui em Open Eye Editor, ó. Vai abrir aqui dentro do editor da plataforma, já, ó. Então, é uma ferramenta bem interessante para a gente ter, né? Para estar utilizando em nossos projetos de dia a dia. É... Vou estar criando uma imagem aqui rapidinho com vocês para mostrar. Vamos estar criando aqui uma imagem de um cachorro, por exemplo. Um prompt bem simples, tá, pessoal? A gente consegue fazer umas imagens bem interessantes aqui dentro, ó. Só clicar aqui para gerar, né? Ó, a plataforma traz umas imagens bem legais mesmo, galera, ó. E a plataforma, ela te dá 100 créditos, tá? E você consegue estar ganhando créditos, é... Indicando aí, é... Mais pessoas para trazer aqui para dentro da plataforma. Então, é uma ferramenta que a gente consegue estar utilizando ela de maneira gratuita. Basta estar indicando mais pessoas, né? E a gente também ganha créditos todo mês aqui dentro da ferramenta. Então, dá para utilizar ela de maneira gratuita, tranquilamente. Vamos criar aqui uma casa futurística. Bem legal, hein, galera? E criar rapidinho, ó. Ficam as imagens bem bonitas mesmo. A gente tem opções aqui, né? Para estar aumentando as imagens, ó. Vai estar escolhendo aqui as proporções. Tem várias outras configurações aqui, né? Aí, fica ao critério de cada um a gente estar configurando aqui para criar as imagens da melhor maneira possível. Pedir aqui para a ferramenta geral a mulher ruiva linda. Vamos ver o que a ferramenta vai entregar para a gente. Ó. Bem rapidinho, galera. Gerou a imagem aqui da mulher ruiva linda. Realmente ficou uma imagem bem interessante. Bom, pessoal. O vídeo de hoje era isso aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.